Música Olá, no programa Faz o Que? de hoje vamos falar sobre o profissional de letras. Do poder de sedução de um bom livro literário a uma simples conversa entre amigos. O fantástico mundo das letras nos cerca de diversas maneiras. O Graduando em Letras tem a oportunidade de mergulhar no estudo da literatura, uma das mais antigas e encantadoras formas de arte, ou da linguística, que é o estudo das diversas formas de linguagem. No programa de hoje você vai ver que o universo das letras é muito mais amplo do que a maioria das pessoas acredita e está sempre mais próximo de nós do que podemos imaginar. Além disso, você vai conhecer o mercado de trabalho na área e saber como é a graduação na Universidade Federal de Goiás. Fique ligado no Faz o Que? aqui na TV UFG. Música Letras, estuda línguas, português, inglês, espanhol. Desde didática até a análise mesmo do português mais aprofundada. A letras tem bastante aquele negócio, se a letras é professor, né? É mais essa área de ensino. Um papel muito importante na área da educação, né? Ele deve trabalhar em cima da ortografia, trabalhar em cima de questões do ensino de português. Música Eu escolhi fazer esse curso porque eu gosto muito de ler, de escrever, gosto muito de língua estrangeira também. E eu suponho que o profissional de letras, ele pode trabalhar tanto na área de licenciatura como de tradução. E isso é muito bom, é o que me identifico. Eu espero retorno financeiro e também satisfação pessoal. Música O profissional de letras hoje encontra bastante lugares diferentes que tradicionalmente é associado com a licenciatura, ou seja, um professor, mas não, com o bacharelado e também com a licenciatura, você tem bastante mercado como pesquisador, como tradutor, intérprete, crítico literário, escritor, roteirista, no cinema. Com a abertura de novos concursos, o número de profissionais está crescendo, são mais contratações. Hoje em dia, se você fala somente uma língua, você não se comunica totalmente, então você tem que saber uma outra língua. E a partir do momento que você vai aprender uma segunda língua, você tem que saber a sua. Então eu acho que o profissional aí, ele consegue transmitir essa necessidade para a sociedade. E eu acho que você falar a sua língua, saber sobre a sua língua é essencial. Música O profissional de letras, além de sala de aula, aula de português, espanhol, inglês, outras línguas, também tem a possibilidade de trabalhar com tradução, com revisão textual, literatura também, editorial, em jornais. Então, assim, tem um mercado bastante amplo. Por trabalhar com leitura, talvez a maior importância seja essa. Estar formando outros leitores, trabalhando com literatura para trazer para os nossos alunos e para a população em geral. Essa possibilidade de leitura e essa conquista que é você conseguir ler, entender e interpretar bem os textos que a gente lê. Música A comunicação é uma atividade inerente à vida humana. Ela é primordial para o nosso desenvolvimento e está em constante evolução. Na fala, na escrita, nos gestos ou num simples olhar, o ser humano se comunica de diversas maneiras e várias são as formas de linguagem. A escrita e a norma culta da língua portuguesa não são os únicos objetos de estudo na graduação em letras. Esse curso se preocupa com diversos tipos de linguagem. Além dos estudos em linguística, a literatura é muito valorizada por essa graduação. Afinal, essa é uma grande forma de expressão artística e sua importância histórica permanece independente das inovações tecnológicas. E como as plataformas de publicação literária e as diversas formas de linguagem estão num dinâmico processo de transformação, o campo das letras é sempre muito atual. No próximo bloco, você vai conhecer a graduação em letras da Universidade Federal de Goiás. O programa faz o que? Esclarecimentos profissionais na TV UFG. O programa faz o que? Esclarecimentos profissionais na TV UFG.